Nos próximos capítulos de Reis, após ser preso por importunar Abizag, Rezon será liberto por um traidor misterioso, que mora dentro do palácio do rei Salomão. Mas afinal, quem é esse traidor? E é isso que eu vou te revelar no vídeo de hoje. Mas antes, eu te faço o convite de você deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho aqui no canal GV. Devido às fraquezas de Salomão, muitos inimigos têm surgido e se aproveitado para tentar dominar Israel. E um deles é Rezon, um mercenário que em breve se tornará até mesmo rei. Mas isso é história para outro vídeo. E Rezon tem diversos aliados, que estão junto dele. Inclusive, um dos seus aliados mora dentro do palácio de Salomão. E os principais suspeitos dessa traição que surgiram são os seguintes. Abizag, Benaia, um dos soldados do exército e Jeroboão, um jovem servo do palácio. Começando por Abizag, alguns ainda desconfiam de suas intenções e pensam que ela pode estar manipulando Salomão. No entanto, é impossível que ela seja uma traidora, já que ela foi a causa da prisão de Rezon e dele ter colocado todo o seu plano a perder. Por outro lado, Benaia tem sido julgado por Salomão devido aos diversos casos onde a segurança da família real foi colocada em perigo. Ou seja, será que ele estaria se aliando aos inimigos de Israel? Por outro lado, sempre surge a suspeita que o traidor possa ser um dos homens do exército por eles terem acesso às prisões. Porém, o verdadeiro traidor não deve ser nenhum destes personagens, e sim um jovem chamado Jeroboão, que chegou há pouco tempo na história. Isso pois, por mais que ele pareça ser uma pessoa boa, a história de Jeroboão na Bíblia é a de um homem traidor que tenta tomar o trono de Salomão e reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel. E de fato, consegue isso após a morte de Salomão, se tornando o primeiro rei de Israel, cumprindo assim o castigo dado por Deus a Salomão por conta de sua idolatria. Ou seja, é muito provável que Jeroboão seja esse traidor secreto que enganará a todos por muito tempo. E agora, eu quero saber se você gostaria de um vídeo contando a história de Jeroboão. Deixe aqui nos comentários e a sua opinião a respeito de tudo isso. E se você ainda não é inscrito, considera clicar aqui no botão de se inscrever, ativar o sininho pra saber sempre que sair um vídeo novo e também deixar o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima!